Boa sorte, Taciana, e nós continuamos acompanhando e apoiando a nossa colega. E beleza e simpatia também são características de Luana Schneider. Conheça mais sobre a garota verão de lajado. Pegue um corpo de 1,70m de altura e o distribua em 53kg. A cabeleira loura, a pele quase bronzeada e o sorriso estampado no rosto fazem parte do charme. O que essa mistura toda dá? Dá uma garota verão. Uma garota como Luana Schneider, que ganhou o concurso no último final de semana em lajado. Luana, conta um pouco dessa tua trajetória no concurso de beleza. Olha, eu havia me inscrito já fazia um mês antes do dia do concurso. Eu estava muito empolgada, minha família estava muito empolgada. E uma semana, então, antes do desfile, eu perdi o meu pai. E o meu pai era a pessoa a qual eu estava mais feliz com que eu fosse participar. Ele queria que eu ganhasse. Ele estava muito contente, ele já tinha 80 anos. E após essa perda que eu tive, eu queria desistir, né? Eu não queria mais participar. Até no domingo, pela manhã, antes do desfile, eu também não estava muito empolgada. Mas aí minha família, meus amigos, todo mundo me apoiou. Todos. Principalmente minhas irmãs, minha cunhada. Todo mundo estava me apoiando, me incentivando. E isso me colocou lá em cima. E eu fui, fui, pensando na memória do meu pai, na felicidade que ele tinha. E foi aí que eu recebi essa... tive essa alegria em nome dele. Tu se emociona quando fala dele, né? Eu me emociono bastante. Eu fico... me vem uma tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria enorme de poder chegar onde ele queria. E eu sei que ele mesmo, em qualquer lugar onde ele esteja hoje, ele está me olhando, está torcendo por mim. E está me ajudando muito, me dando muita força. Teu pai, então, foi um grande ídolo para você? Um grande ídolo, um herói, um herói mesmo. Para mim, para todo mundo, foi ele quem me deu o maior amor do mundo desde pequenininha, né? Ele sempre quis ainda ficar ao meu lado até meus cinco anos de idade. E a gente fez, então, uma festa juntos, ele 80 e eu 18 anos, né? No final do ano passado. E ele foi, foi feliz. Foi feliz por ter ficado todo esse tempo comigo, ao meu lado, que era um dos sonhos dele também. Com certeza ele está contente onde ele estiver agora com a tua vitória, né? E mais... e, Luana, como é que tu faz? Quais os teus cuidados para se preparar para esse concurso? Eu estou fazendo, praticando academia toda semana, né? Todos os dias? Isso aí, todos os dias. Estou indo para a academia para conseguir manter o corpo, né? Para chegar à etapa regional, cuidando do cabelo, tentando pegar um sol de vez em quando, quando dá um tempinho, né? E cuidando, principalmente, também a minha alimentação, né? Tu faz o estilo mignon, né? Tu acha que tu precisa fazer dieta? Não, dieta não. Eu não faço dieta, mas eu cuido o que eu como. Cuido para comer mais verduras, frutas, né? E ter uma alimentação saudável, que é o que realmente importa, né? Tanto para mim, quanto para todas. Agora, foi uma surpresa para ti ganhar essa etapa do concurso enlajado? Digamos assim, que foi, né? Como eu tinha dito antes, pela perda do meu pai, né? Eu não estava empolgada para ir, né? Eu estava para desistir. Só que eu tinha... Eu acreditava que eu pudesse ganhar, porque eu pensava muito no meu pai. Eu sabia que ele ia me dar uma força, que ele ia me ajudar a ter essa vitória. E foi a partir dele, então, que eu... Dele e da minha torcida, que estava lá animada, dos meus amigos, da minha família, que falaram muito para mim que eu ia chegar lá, que eu ia conseguir, que eu tinha o potencial para ganhar a Garota Verão. Então, isso foi o que mais me incentivou, né? E que me deu força. E na hora, assim, foi uma surpresa. Foi porque tinha muitas meninas bonitas. Muitas. Muitas meninas mesmo. E estavam todas nervosas, né? Eu também estava nervosa. Mas, na hora, assim, foi uma felicidade total, né? Lajada, um celeiro de mulheres bonitas. E tu trabalha com beleza. Tu é manicure aqui no salão de beleza, aqui em Lajado, né? Como é que tu pensa e sente a beleza, a vaidade da mulher? Eu acho isso muito bom. E eu acho muito importante também que a mulher cultive essa vaidade. E eu me sinto, assim, muito feliz quando a mulher sai daqui se sentindo mais bonita, se sentindo mais realizada, do jeito que ela queria sair, né? Ela já veio bonita e acaba saindo mais bonita ainda. E isso me deixa muito feliz. E eu poder agradar as outras pessoas que vêm me procurar para ajudar, né? E, assim, conta pra gente, agora tu se prepara para a etapa regional em Doutor e Ricardo. O que que tu espera dessa etapa? Olha, eu tô me preparando, né? Como eu havia dito, tô me preparando pra... Porque eu quero chegar lá, eu quero ganhar, né? É isso que eu tenho em mente. Minha torcida também tá todo mundo se preparando. Tô querendo levar muita gente pra lá, pra ajudar. Tô muito feliz também em representar Lajado, né? Que é uma cidade maravilhosa, adoro essa cidade. Tem tudo o que eu preciso, eu tenho aqui, né? E eu espero ser uma etapa muito boa. Vou conhecer pessoas novas, meninas novas, lugares novos também. Vai ser muito bom. E eu espero levar esse título adiante. Levar o título de Garota Verão de Lajado bem mais adiante. Levar pra Capão da Canoa, né? Com certeza, com certeza. E fica aí o convite pras pessoas que quiserem participar da torcida também. Sim, eu convido a todos que quiserem participar, que quiserem ir com nós pra lá, pra poder torcer, levar o nome de Lajado pra lá. Eu convido que é só entrar em contato, então, né? Até se quiser entrar em contato com vocês, a gente deixa o número. E eu convido a todos que quiserem ir, né? Que a gente tá já preparando um ônibus e a torcida tá ficando grande. Vai ser muito legal. Vai ser bem show. E após o intervalo, veja como as pessoas se preparam para fazer bonito no Carnaval. E saiba detalhes sobre o livro Bilíngue Diário da África, com tradução de Werner Schink. Nós voltamos já.